Fala galera, beleza? Felipe Casarim diretamente do Estúdio Atenas. Infelizmente a gente está em quarentena, né? Triste. Mas pra você, engenheiro, técnico de segurança e claro, nossos distribuidores e revendedores, nós vamos fazer uma série de vídeos, conteúdo exclusivo, pra você acompanhar um pouquinho mais das atualizações da NR35 e saber um pouco mais de cinturão, talabartes, pontos de ancoragem e trava-quedas. Solta a vinheta aí! Bom pessoal, mais um vídeo da série Atenas aqui e hoje a gente vai falar de talabartes, tá? Talabartes, a gente vai ter aí três modelinhos, tá? A gente vai ter o talabartes simples ou talabartes em I, tá? Que é o talabartes que a gente usa pra limitação ou restrição. A gente vai ter também o talabartes em Y, que é o mais comum aí, que a gente vê muito, né? Em obras, em indústrias, enfim, é o talabartes, um dos talabartes mais vendidos aí no mercado. Ele é pra progressão, movimento com segurança. Então, qualquer atividade que eu tenha que fazer uma progressão, eu tenho que sair de um ponto e ir pro outro, e eu tenho que estar sempre ancorado, eu utilizo o talabartes em Y. Que pode também ser usado pra limitação e restrição, tá? E a gente vai ter também o terceiro talabartes, que eu falei pra vocês no último vídeo, que é o talabartes de posicionamento. Porém, posicionamento, não retenção de queda. Então, esse talabartes é exclusivo pra eu trabalhar com as minhas mãos livres, tá? Aí, entrando num assunto que gera muita dúvida pra vocês, tá? Engenheiros, técnicos e até nossos distribuidores, que é o absorvedor de impacto. Esse equipamento, os equipamentos hoje vendidos, eles têm que vir obrigatoriamente com ABS quando a gente vai fazer um trabalho de retenção de queda. Por quê? Já foi tirado do mercado os talabartes sem ABS pra esse tipo de atividade. Você ainda pode utilizar o talabartes sem ABS, porém, pra restringir a atividade contra a queda. Então, eu limito o meu colaborador a chegar a uma atividade que possa vir a sofrer uma queda, beleza? Então, o que é o ABS, o absorvedor de impacto, tá? O absorvedor de impacto nada mais é do que esse sisteminha pretinho aqui que a gente tem no talabartes, tá? Como que ele funciona? A partir do momento que eu tenho uma queda com o meu colaborador, a gente tem um sisteminha de costura aqui e aí vai variar o quanto ele vai abrir. Felipe, como que ele começa a abrir? Ele começa a abrir mais ou menos com uma força de impacto de 200 quilos. Então, vamos colocar aí um colaborador de 100 quilos, eu tenho que dobrar a força desse colaborador pra começar a absorvição de impacto do ABS, tá? Então, eu vou ter uma queda e aí a gente vai começar a abrir o ABS aqui. Felipe, ele abre inteiro? Ele abre de uma vez? Não, ele vai absorver mediante ao peso do colaborador e ao fator de queda onde ele tá ancorado. O fator de queda eu vou falar um pouquinho mais pra frente pra vocês, tá? Então, é um sisteminha de costura, conforme o impacto vai acontecendo, ele absorve e vai abrindo gradativamente. Pode abrir 10, 15, 20 centímetros, pode abrir um metro, tá? Vai depender muito de onde o colaborador vai estar ancorado e qual é o peso desse colaborador, beleza? Bom, vamos entrar em fatores de queda então pra gente poder explicar como que funciona realmente esse ABS. Fatores de queda, eu vou deixar o link do vídeo aqui, a gente tem um vídeo exclusivo só de fator de queda, pra você que tiver um pouquinho mais de dúvida e lá nesse vídeo dos fatores de queda, mostra também como são feitos os testes. É bem interessante, vai estar no link aqui em cima, beleza? Fator de queda, a gente vai ter 3 fatores de queda, tá? Menor que 1 ou 0, que é quando eu ancoro acima da cabeça, essa é a melhor atividade, é a atividade mais segura. A gente vai ter o fator de queda 1, que é da minha linha de ombro até no máximo a minha linha de cintura, tá? E a gente vai ter o fator crítico, que é aceitável só em algumas atividades, que realmente não tem como colocar o fator um pouco maior ou 1 ou menor que 1, que é o fator de queda 2, que é quando eu ancoro abaixo da minha linha da cintura até o pé, beleza? Isso daí é onde o meu colaborador vai estar ancorado, tá? E aí mediante a essa ancoragem que eu vou saber quanto que vai abrir o ABS e como que eu vou calcular a zona livre de queda. Isso também é um fator que gera muita dúvida e que é importante vocês saberem como funciona. A zona livre de queda, a gente pega muita gente aí, técnico, engenheiro e até mesmo os vendedores aí, com uma dúvida porque vem, no próprio Talabarte, vem escrito aí 5,35m ou 4,20m. Isso daqui não é a abertura total do equipamento, tá? Isso daqui é um cálculo que você, técnico, engenheiro, tem que fazer mediante a sua ancoragem. Ancoragem a gente falou lá no primeiro vídeo, tá? E aí calcular onde eu estou ancorado e como que vai ser essa zona livre de queda para eu poder fazer com que o meu colaborador, caso venha a ter uma queda, ele não venha a bater ou numa estrutura, ou numa máquina, ou no chão, beleza? Então como que funciona a zona livre de queda? Começar por baixo. A gente tem que ter um metro de segurança para exatamente quando o colaborador cair e numa situação extrema a gente ter esse metro de segurança para ele não vir a bater ou numa estrutura ou até mesmo no chão. A gente tem um metro e meio do ponto, do pé do colaborador até o ponto de ancoragem. Isso daí é uma média que você coloca aí, uma média mundial, vamos dizer assim, para você ter uma base. Então um metro de segurança e um metro e meio, esses dois cálculos eles são fixos. E aí a gente vai ter a parte de cima que são as partes variáveis, que vai ser a abertura do ABS, na zona livre de queda a gente calcula ela como total, porém para a abertura disso daqui total é muito difícil, tá gente? Não é uma coisa que você vai conseguir, aqui dentro do zona livre de queda de 5,35 a gente tem mais de um metro e meio de absorvedor de impacto. Então tem que ser uma queda muito extrema para isso daqui abrir 100%, tá? Nunca vi um caso de abertura 100% do ABS. A abertura sempre acontece, seja em qual fator ele esteja, porém é bem difícil uma abertura 100%. E aí a gente vai ter também o tamanho do talabarte. Esse cálculo você, engenheiro e técnico, tem que fazer para poder saber quanto o seu colaborador vai percorrer e se ele está 100% em segurança. Beleza? Isso era o que a gente tinha para passar para vocês de talabarte. Isso daí ainda vão ter muitas dúvidas. Você que está assistindo esse vídeo, tem alguma dúvida? Não se esquece, se inscreve no canal, comenta aí embaixo qual que é a sua dúvida. Deixa seu e-mail, deixa seu telefone, a gente entra em contato com você e esclarece um pouquinho melhor. Beleza? Valeu! Beleza? 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 Beleza?